Fala galera, aqui é o Abbott e do vídeo de hoje eu estou trazendo esta imitação de Slyther.io e Warmaid.io É simplesmente um Warmaid.io com os gráficos mais simples, por isso mais leve e mais fácil de jogar se você não tem um computador tão bom e uma internet não tão boa Seguinte, esse jogo se chama Slyther.Space, mas mais se parece um Warmaid.io Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir no Instagram Bora dar um play e também não se esqueça que o link do jogo está na descrição e está disponível para computador Bora dar um play e bora jogar esse Slyther fakezão Começando aqui a partida, eu esqueci de mostrar para vocês, mas tem como personalizar sua minhoca e colocar chapeuzinhos madeirões e óculos na tua minhoca madeirona Quando eu morrer eu mostro para vocês Clicando com o botão esquerdo do mouse a gente corre E o objetivo é vir comendo essas migalinhas É eliminando as outras minhocas e ficando gigantão Como vocês estão vendo, é um jogo bem simplesão Mas é bem maneirão, velho Um Warma gigantesco aqui Bora pegar toda a massa dessa gigantesca Bora voltar aqui, pegar mais massa Mano, olha que minhoca bonitinha a minhoca que eu fiz Eu quero ver, velho Eu vou ficar em primeiro lugar nesse joguinho rapidão Vamos só dar uma enganada nessa minhoca bestona aqui Ela vai morrer e eu vou pegar toda a massa dela E estou em que lugar? Já estou em segundo lugar, velho Que que é isso? Ah, meu amiguinho E se eu te circular? O que que vai acontecer? Quase que eu morri Circulei a minhoquinha Morreu uma gigantinha ali Mas eu vou eliminar a minhoca que eu estou aqui Caraca, velho E as minhocas são inteligentes mesmo Nossa Ó, estou em segundo lugar, hein Eliminando essa Será que eu vou ficar em primeiro lugar? Quase que eu morri Caraca, velho Mas ela não bate Nossa, velho Elimina Que que é isso, cara? Eu vou ter que ir diminuindo aqui Morreu E peguei toda a massa dela, velho Caraca, velho Mas o primeiro lugar Tem muito ponto Deixa eu eliminar esse amiguinho aqui Ah, seu espertão Não adianta Bora pegar essa massa aqui Cara, eu queria achar muito o primeiro lugar Mas ele está muito gigantesco, velho Está dando uma travada Então quer dizer que tem alguma minhoca gigantesca por perto Esse não é o primeiro lugar Caraca, velho Muito de massa Morreu Gigantesco Entra na frente E pega toda a massa Peraí se eu tentar eliminar esse amiguinho aqui Ele vai ficar encurralado de novo, velho É muito difícil eliminar as minhocas desse jeito Mas vamos tentar Só ir grudando aqui E encurralando o amiguinho A mãe da minha cabeça, velho Caraca, eles são muito espertos, velho Ela eliminei ali do lado Caraca, que difícil, velho Morre, meu amiguinho Caraca, velho Que difícil Eles não morrem, cara É muito difícil eliminado, cara Que difícil Estou em primeiro lugar O primeiro lugar lá morreu E eu já estou em primeiro lugar Eu falei que eu ia chegar em primeiro lugar, velho Galera, deixa o like e se inscreva no canal Caraca, olha o tanto de massa 4 mil pontos Vamos tentar chegar a 10 mil pontos Nesse joguinho maneirão O que é isso aqui, velho? Peguei algum item Eu acho que esse daqui é o item de ganhar Chapeuzinhos maneirões O legal desse jogo aqui é que a gente corre Não perde massa Eliminei, faz a curva E pega toda a massa da gigantona Galera, não se esqueça Que o link desse jogo Se você quiser jogar Porque é claro que eu faço os vídeos Para vocês conhecerem os jogos E jogar Eu não faço os vídeos à toa, velho Eu quero que vocês joguem Esses joguinhos maneirões O motivo do canal É mostrar os joguinhos para vocês Então o link para jogar Sempre está lá na descrição Sempre está o link do jogo Para vocês jogarem Sempre está o meu Instagram O meu Facebook O meu Twitter Está tudo lá na descrição do vídeo, velho Só ir lá Morreu Gigantesco Foi eu, foi eu, foi eu A sorte que a curva dessa minhocas é muito rápida Minhocas felizes É o joguinho de minhocas felizes Ah, aqui parece que estou vendo Uma minhoca com um chapelão maneirão Se eu tentar te eliminar, minha amiguinha E se eu tentar te eliminar, amiguinha Ah, 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 ah Cara, o jeito mais fácil De eliminar desse jogo É desse jeito aqui Você vai circulando As gigantonas Caramba, é muito fácil Bater sem querer morrer, velho Quase que eu bati 5.255 pontos Morreu E bora pegar toda a massa dela, velho Morreu E eu pego toda a massa delas Olha aqui mais um item Ô, louco, mas eu fiz uma armadilha aqui Meus amigos Eu fiz uma armadilha aqui, meus amigos Que legal, velho Nossa, mãe, morreu Aquela era gigantesca Olha o tanto de massa Vou chegar a 10.000 pontos Logo, logo Eu só vou eliminar essa amiguinha Essas duas amiguinhas gigantescas aqui, velho Caraca, velho 8.000 pontos Gigantesca Não se esqueça que o link do jogo Tá na descrição Esse joguinho dá pra brincar É muito maneirão Sai daqui, pequenininha Pela minha experiência, parece que não são todos bots não, hein Ele jogou Ah, amiguinho Nossa, ela virou muito rápido Morreu O que é isso? Uma massa diferenciada? Mano, tem uma gigantesca aqui, cara Eu tenho que eliminar ela Nossa, entrou duas Fiz uma armadilha Ó, eu tô aprendendo a fazer armadilhas nesse jogo, velho Fica vendo, galera Galera Aprendi a fazer armadilha nesse jogo Fica vendo Calma aí que agora não vai ser fácil não, velho Vou fazer uma armadilha pra saber Aqui, aqui, ó Vem um pouquinho aqui E faz aqui Ah, sua espertona Galera Ah, mas não ficou muito boa, velho A armadilha não ficou muito boa Tem que fazer melhor aqui Eu tenho que afinar melhor, velho Ah, não ficou boa Mas a gente Tenta, velho Caralho Que joguinho simples de jogar E maneirão ao mesmo tempo Só que circulando não é tão fácil, velho Não é tão fácil eliminar a minhoquinha Ah, não Consegui 10.381 pontos, velho Salve o nosso score E vamos continuar Seguinte, galera, velho Consegui a minha meta Que era 10.000 pontos Aqui dá pra ver o ranking mundial Que seria 83.000 pontos Que não é... É tanto, tanto, tanto E o ranking da semana Que é 88.000 pontos Toda a mesma coisa, beleza Deixa eu coletar aqui as coisas que eu ganhei E beleza Ó, aqui tem os hats também Que tá bugado Porque não tá dando pra comprar eles E aqui são os prêmios aí Que eu desbloqueei E aqui a gente assiste vídeo Pra liberar mais pontos Era pra aparecer aqui Mas não tá aparecendo Não sei porquê Galera, seguinte Esse joguinho se chama Slither.space E se você gostou desse vídeo Deixa o like E comenta a nossa palavra secreta Se você assistiu o vídeo até o final Eu quero que você comente aqui embaixo Nos comentários Minhoca gorda Por quê? Porque essa minhoca É muito gorda Não sei se vocês lembram Mas ela é muito gordona Deixa o like Se inscreve no canal Me sigam no Instagram E tá aparecendo aqui embaixo Valeu e tchau Tchau Tchau